Para evitar os olhares curiosos do público, o Eclipse ancorou o mais longe possível do porto de Ayos Nicolaus. E eu seguindo a linha estilo paparazzi, cheguei o mais próximo possível para você. Eu sou Adriana Barro, jornalista para o canal Mil Faces do Mundo. Eclipse possui 162 metros e 1. São 533 pés, um designer ultramoderno. Na especificação do iate inclui pelo menos duas piscinas, um silêncio, dois detentados para helicópteros, e várias propostas do boto multilineiro. Ele tem sido levantado aqui. E antes, o paparazzi sistema de boto-projetor instalado. Hoje eu vou apresentar para você uma das excentricidades do verão europeu. Eu estou aqui na Grécia, junto comigo está o segundo maior iate do mundo. Pertence ao grupo, Roma Abramovic, que é um dos mais ricos do mundo. É também ele o dono do time Chelsea. Roma Abramovic se tornou o maior gastador do mundo em iates de uso. Tinha sido ligado a cinco iates no que a mídia tem chamado de Maria de Abramovic. Apesar do valor no contrato da compra ter sido de 500 milhões de dólares, podemos então fantasiar o que será que o bilionário romano Abramovic fez no iate para que o valor então triplicasse. O segundo maior iate do mundo é estimado hoje por ele um bilhão e meio de dólares. Embora a bandeira seja das Bermudas, foi construído em 2010 na Alemanha e o dono dele é um russo, ele está navegando nos mares da Grécia. Dizem que divorciou-se de sua mulher e casou com uma moça de cerca de vinte e poucos anos. Na época do divórcio, especulou-se que o acordo foi no valor de cinco milhões e quinhentas mil libras. Pode ter sido o maior já registrado. Pela revista Forbes, no ano de 2015, a sua fortuna foi avaliada em sete bilhões e novecentos milhões de dólares. Dizem que Roman Abramovic doa mais dinheiro para a caridade do que qualquer outro russo. Esta é uma embarcação que saiu de dentro do segundo maior iate do mundo. São as excentricidades do verão europeu. São as excentricidades do verão europeu.